Está pronto para a votação na Comissão de Segurança Pública do Senado, projeto de lei que promove a transparência de informações de segurança pública. Apresentada pelo senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, a proposta determina publicação anual com municípios e estados que deixaram de fornecer ou atualizar seus dados no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o Sinesp. O senador quer ainda que estados publiquem anualmente informações sobre crimes violentos, letais e intencionais. Ele denuncia a falta de transparência e a ineficiência do trabalho de segurança pública no país. O Estado brasileiro omite informações, não cumpre uma determinação constitucional, que é a publicidade de seus atos. O número de crimes que ocorrem é muito maior, não entra nas estatísticas e o percentual que é apurado não chega nem a 5% de elucidação. Então o Estado trabalha com números completamente dissociados da realidade social. Na discussão do projeto na Comissão de Segurança Pública, o presidente do colegiado, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, apontou algumas razões para a falta de informações exatas na segurança pública. Um dos grandes problemas é que a população brasileira perdeu a crença de ir a uma delegacia fazer a denúncia. Isso em qualquer delegacia especialidade, seja da mulher, seja delegacia de furtos, inquérito mal formulado. Os poucos que vão à justiça, 90% retornam por falta de provas técnicas, por falta de elaboração de direito do inquérito. Isso está acontecendo no Brasil todo. Ou falta de preparo, ou falta de pessoal, ou falta de uma polícia técnica que nós não temos, que é muito ruim a nossa polícia técnica. O relator da proposta, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, apresentou o voto favorável e explicou por que dados detalhados que permitem o cálculo exato de crimes são importantes. Primeiro, não há recebimento de transferência de verbas para a saúde se não fornecer dados de mortalidade, de morbidade, dos entes federados ao gestor nacional que repassa recursos. Um tema importante, a gente saber quais crimes e onde esses crimes ocorrem, em que proporção eles ocorrem, quais os recursos disponíveis para trabalhar. O planejamento de ações preventivas, inclusive, no combate à criminalidade e no combate ao efeito da ação de agentes criminosos. Caso seja aprovado na comissão e não haja recurso para análise em plenário, o projeto de lei segue para votação na Câmara dos Deputados.